Hoje está em alta aqui no Brasil a inovação dos sistemas leves, da fundação, desde a impermeabilização até o telhado da obra. Nosso trabalho da Sangoban é justamente mostrar para esses construtores os benefícios que eles podem ter utilizando os nossos produtos. Com a união, então todo mundo começou a falar a mesma língua, então o cliente ele conversa com uma pessoa apenas. Isso é bastante orgulhoso de passar, por exemplo, na frente de um prédio e ver que ali utilizou-se produtos que está gerando coisas boas para quem está morando ali. Música Música